A fauna da Caatinga é documentada em textos e fotos. Tudo está reunido no livro Caatinga Selvagem, de autoria dos jornalistas André Pessoa e Sérgio Adeldato. Eles aceitaram o desafio do Centro de Manejo de Fauna da Caatinga e acompanharam quase 20 expedições que realizam trabalhos de resgate e monitoramento em todos os trechos das obras da transposição do Rio São Francisco. Observando o lado ambiental, observando principalmente o contexto desses analistas ambientais, dos biólogos e médicos veterinários que trabalham com a gente no dia a dia. O que eles fazem lá dentro da obra? Então, nesse primeiro momento, é essa ideia de você transformar uma linguagem técnica, uma linguagem científica para a comunidade em geral. O processo de catalogação de dados ocorreu tanto em períodos de inverno como nos de seca. Nessa etapa, André e Sérgio viajaram quase 10 mil quilômetros. Foi bacana estar trabalhando num livro que mostra uma certa esperança de vida, para mostrar um pouco a vida que existe nesse bioma, a caatinga, incluindo o homem da caatinga, a biodiversidade da caatinga, a fauna da caatinga, e o futuro disso em função da chegada da nova água. Como é que essa água vai conviver com esse cenário aí que precisa também ser conservado, essa relação entre homem e fauna precisa se desenvolver, para não ser só uma relação de sobrevivência, de luta pela sobrevivência, mas também de uso sustentável. Entender como era que esse processo funcionava, como as equipes de resgate, de monitoramento e de cativeiro trabalhavam no campo, para em cima disso a gente estabelecer uma metodologia de acompanhamento deles, sem interferir no trabalho da equipe. A gente fez um planejamento, dividiu o ano ali em seis expedições por ano, para que a gente pegasse na seca e pegasse também no inverno, e aí foi cair no campo, acompanhar os pesquisadores e as coisas foram acontecendo. Nas expedições, os autores acompanharam biólogos, veterinários e mateiros. A cada espécie encontrada no percurso, uma parada para fotografar e colher as informações necessárias para compor o livro. Além de servir para a divulgação da biodiversidade da Caatinga, a obra também presta uma homenagem aos profissionais que se dedicam a estudar e conservar um dos biomas menos pesquisados do Brasil. Adriana, por exemplo, é veterinária. Diariamente ela se dedica a cuidar dos animais que vêm do campo para o centro. Assim como outros profissionais, ela também teve sua foto estampada nas páginas do Caatinga Selvagem. Essa publicação aqui é uma publicação que abre os outros trabalhos, os outros livros que vão chegar, que a pessoa possa ler com prazer, não um livro que você lê tecnicamente, um monte de nome científico e o que isso quer dizer. Então acho que as imagens expressam muito bem isso daí.